Alunos de escolas estaduais participam de uma iniciativa inovadora. É a Revoada Brasileira que leva mostra cultural para escolas públicas. No pátio da escola, os estudantes colocam para fora o que sentem, o que pensam. A gente tem que abrir nossa mente para as pessoas de fora e que se inserirem em outro ciclo. São jovens que querem expor suas opiniões. Às vezes, falta a oportunidade. Cada vez mais serem implementadas, vai ser ótimo para nosso convívio estudantil, nosso ambiente escolar. A gente ter esses momentos onde a gente pode se expressar melhor. A gente tem muita coisa para falar, muitos pensamentos bacanas que podem melhorar a sociedade. A juventude baiana como protagonista de sua própria história. Assim é a Revoada Brasileira, que busca estimular nessa turma uma reflexão crítica sobre temas atuais. E que estarão presentes também no nosso futuro. As juventudes de hoje, e principalmente as da escola pública, elas são as lideranças do amanhã, do futuro. Então, a Mostra Revoada Brasileira é um projeto que acontece através de rodas de conversa, de oficinas. A gente está aqui trabalhando com a oficina Cultura, que bicho é esse? Também nesse entendimento que a cultura é uma noção primordial para a construção do mundo. Outra parte do projeto é a exibição de depoimentos de grandes personalidades do cenário nacional sobre temas emergentes da sociedade. São trechos do webprograma Narrativa de Brasis, já exibido na TVE. Tenho que ter mãos vazias... Até a próxima sexta-feira, o projeto, apoiado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, percorrerá outras quatro escolas estaduais da região metropolitana. Em cada unidade, um estudante é escolhido como bolsista para ser mobilizador. Que minha professora, diretora, indicou o meu nome para eu participar desse projeto, por ser algo que eu queira trazer para a escola, porque eu sempre gosto de trazer movimentos culturais para a escola, por ser do Grêmio Estudante Tio e tal. Jéssica, diretora do colégio e também professora de história, é só orgulho com o que essa juventude pode dizer. Quando eles estão sendo mediados por pessoas que têm embasamento para poder potencializar essa discussão, a partir de uma perspectiva de diversidade, de respeito, de inclusão, faz com que os estudantes desconstruam possíveis preconceitos que muitas vezes são trazidos pela família, pelo Estado ou pela própria sociedade. É legal a gente conhecer a cultura do mundo.